O protótipo elétrico da Nissan chega quando todos os olhos procuram alternativas. 2009 não será o ano da consagração dos modelos elétricos, porque ainda é preciso esperar mais alguns anos para ver carros como esta circular nas estradas. Mas é de certeza o ano em que as consciências começam a mudar. As dos consumidores e principalmente as dos construtores que enfrentam uma crise sem precedentes. As vendas da General Motors nos Estados Unidos caíram 53% só no mês passado. A Ford também registrou uma quebra de quase 50% nas vendas de fevereiro. Os despedimentos já feitos e os anunciados no setor são já de muitas dezenas de milhar. E nem as ajudas dos governos estão a conseguir animar as construtoras. Estamos enfrentando um grande desafio. Mas não é só sobre risco, não é só sobre descanso, é também sobre oportunidade. Em dificuldades, mas atenta às oportunidades que aparecem no mercado, a Nissan pode abrir portas também para Portugal. O governo já assinou uma carta de intenções com a marca japonesa para estudar a possibilidade de se construir uma fábrica em Portugal onde serão feitas as baterias que vão equipar o último modelo da Nissan. Se avançar, o negócio irá permitir a criação de 300 postos de trabalho. A partir de quinta-feira, o Salão Automóvel de Genebra mostra ao público o Casana da Nissan, o Ampera da Opel e mais 120 novos modelos cada vez mais preocupados com o ambiente e com a carteira.